Estamos aí inaugurando nossa loja, uma pegada nova, uma pegada diferente aí de uma integração aí do hortifruti, lanchonete e conveniência, né? Então uma loja compacta, completa, com preços acessíveis em todos os segmentos aí e já deixo um convite aí para todos que estão aí nas redes sociais nos assistindo agradeço aí a todos que estão aqui, Sérgio, muito obrigado, Welbert, os parceiros aí da Evolução Food e eu deixo o meu convite para vir conhecer. Rodolfo, falando da Evolução Food aqui, a pessoa vai encontrar de tudo um pouco, né? Tem também a linha de alimentos, ouvi ali hoje algumas marcas de arroz, conta para a gente. Sim, Welbert, nós vamos estar trabalhando em um horário muito bacana, né? Assim, pegar o dia todo até a noite, né? Então, algum momento aí do dia que bate aquela vontade de estar comprando, precisando de comprar alguma coisa para estar preparando um alimento rápido, a gente vai ter aquilo. Nós vamos buscar levar praticidade, né? Para os nossos clientes. Temos arroz, feijão, né? A parte de conveniência bem completa, né? A parte do hortifruti também com frutas, legumes, verduras, fresquinhos, né? Temos a parte da lanchonete, um cardápio muito bacana, com salada de frutas, salada de folhas. Temos os sucos, vitaminas, tudo feito na hora, com a fruta mesmo. A gente utiliza a fruta, a própria fruta, a maioria das vitaminas e dos sucos. Então, a gente está aí para fazer a diferença, Welbert. Com certeza, vem todo mundo para cá. Vamos vir para cá, para a Evolução Food aqui. A Nexo é a Evolução Academia. Estamos o dia todo aí, temos uma equipe aí bem qualificada, uma nutricionista, a turma da academia, o pessoal de personal trainer estão aqui com a gente também, né? E para levar o melhor para os nossos parceiros, né? O horário de funcionamento da Evolução Food? Sete horas da manhã às vinte e duas horas. Vinte e duas horas da noite. Às sete da manhã até às dez da noite, o pessoal pode estar passando por aqui. Pode estar passando por aqui. Tá certo. Parabéns a você. Obrigado. Rodolfo, também ao Freitas, a todo o pessoal aqui. Parabéns, a loja ficou muito bonita. Sucesso para vocês. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho